Luana Piovani declara... O Dieguinho... Não, vamos falar agora. O Dieguinho tava arrasado aqui nos bastidores. Indignado. Alguma coisa... Ele tava, assim, ó, indignado. Não sei se ele brigou com alguém aqui, com o Eliel, com a rapaziada da produção, mas ele tava, assim, ó, dando trabalho nos bastidores. Agora tá melhorando. Tá melhorando. Parabéns, o profissional. Obrigado, Chico. Aprendo todo dia com você. Aprendo todo dia com você. Luana Piovani declara apoio para Caroline Lima. Ela defendeu Caroline Lima em uma briga judicial com um ex e pai da sua filha, Cecília, Éder Militão. Luana comemorou que Caroline poderá falar livremente toda a verdade sobre o seu ex-namorado. Diferente dela, né? A Piovani não pode falar do Scooby, que foi proibida de falar dele publicamente, através até de uma ação judicial. Então, a Piovani, cara, a Piovani tá numa fase muito solar, né? Eu tô gostando muito dessa versão da Piovani. Ela já interferiu em emenda constitucional, agora tá falando da ex, de ex de outra pessoa. Ô, Chico, nós temos um vídeo pra gente poder assistir da Piovani e eu queria o seu comentário na sequência porque a Piovani, pra mim, ela tinha que ser eleita a próxima presidente do Brasil. Mas vamos ver o vídeo aí, na sequência a gente comenta. Acabei de receber aí das minhas amigas a notícia, vou postar também que a Caroline vai poder contar as verdades, vai se manter contando as verdades a respeito desse ex-marido aí, desse saldo de militão de quinta na internet. Isso é o Brasil, né? Que apesar de ter todos os problemas que tem, ainda assim tem um judiciário um pouquinho menos retrógrado do que o de Portugal. Porque em Portugal eles colocaram a mordaça na minha boca. Eu é que sou ousada e não paro de falar as verdades que precisam ser contadas. Então é muito bom que isso aconteceu com a Caroline porque a gente abre jurisdição pra no Brasil nenhum safado de nenhum alecrim dourado conseguir calar a boca da mãe que tá contando as verdades na internet porque não dá pra sofrer sozinha em casa. Mas não tem nada não que eu vou lá pro tribunal do cidadão europeu cair com essa bosta dessa mordaça. Me aguarde. Olha só. Ô, Dieguinho, qual é a história? O senhor me perdoe. Ela não pode falar sobre o Scooby nas redes sociais. É isso? Isso. Quer ver? Vou até pegar aqui proibida Scooby. Só pra eu poder passar a informação certa. Mas ela não pode falar do Pedro Scooby. Quem definiu isso, se eu não me engano, foi a Justiça de Portugal. Aqui, ó. A Justiça Portuguesa decidiu a favor do surfista Pedro Scooby um processo movido pelo atleta contra Luana Piovani com quem foi casado por seis anos entre 2013 e 2019. E proibiu a atriz brasileira de citar o nome do ex-marido em publicações na Rede Mundial de Computadores e a famosa internet. Então, ela não pode citar o nome dele nas redes sociais. Aí, o que ela faz? Pra driblar a proibição da Justiça, ela usa palavras como energúmeno, ex, né? Ela vai dando uns outros significados aí. pra ela poder falar dele. Porque antes, ela falava nominalmente, né? Ela citava o nome dele. Scooby, marido, ex-marido, Pedro. Agora, ela não pode mais falar disso. E aí, a Caroline tava disputando essa questão a respeito do Militão aqui no Brasil também. É isso? E aí, ela foi liberada. Exatamente. Parece que o Militão fez o mesmo pedido que o Scooby fez e a Justiça Brasileira entendeu que a Caroline pode falar o que ela quiser a respeito do Éder Militão nas redes sociais. Olha só, interessante. Eu acho que é isso. Interessante, interessante. Bom, bom. E essa história da Caroline com o Militão, ela vem já, né, se desenrolando há muito tempo, né? É um negócio, é sempre uma guerra, assim. Eu espero que todo mundo se entenda, pô. Eu acho que é importante que ainda mais com a criança e tudo mais, é importante que os casais se entendam, os ex-casais, né, se entendam em prol do legado dos filhos e tudo mais. Eu acho que é importante. Espero que todo mundo consiga se entender da melhor forma possível e dentro das possibilidades com a transparência que esses casos necessitam. Correto, Diego? Concordo, concordo. Porque quem acaba perdendo nesses casos todos são os filhos, né, que ficam nesse fogo cruzado desnecessário, né, aquela coisa toda, enfim, né? Mas, de modo geral, eu continuo me divertindo com os vídeos da Piovani. Às vezes, ela não acerta, tá, gente? Porque nem sempre ela vai acertar. Mas, recentemente, é o meu entretenimento favorito. Aliás, o meu segundo entretenimento favorito. O primeiro é o Central Splash das 10 da manhã, todo dia de manhã eu tô ali assistindo. Ô, Chico, aproveitando a deixa, galera, eu queria pedir vocês pra deixarem um like agora aqui. Oi? O senhor tá sendo irônico? O senhor tá sendo irônico? Não, não, não. Porque tá parecendo que o senhor não gosta do Central Splash. Não, 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 não. O senhor tem alguma coisa contra mim? Contra a Bárbara Sarine? Não, também não. Contra o Lucas Platini? Contra a Letícia Palmeira? Não, não, eu adoro, adoro o Central Splash. Contra a nossa imensa audiência? Qual é o seu problema com o Central Splash da manhã? Não, eu não tenho nada contra. Eu adoro o Central Splash da manhã. Inclusive, eu acho que é o segundo melhor programa que a gente tem aqui no canal do Splash. Entendeu? Eu gosto bastante. Eu acho muito bom. Inclusive, recomendo que assistam, Chico. Você recomenda que assistam? Não preciso recomendar porque já assistem. O Brasil está com mim. Ô, Chico, aproveitando essa deixa que você fez com a mão aqui, você viu ontem o vídeo do deputado lá, do senador, sei lá o que que era, que estava numa sessão fazendo o número dois desse jeito aqui? Isso, você viu? Fazendo isso aqui, eu acho que esse é um debate importante para a gente trazer no Central Splash em algum momento, porque quem faz... Ele estava assim? Ele estava assim. Quem faz o número dois com as mãos entrelaçadas desse jeito? Essa é uma pergunta importante aí, né? Mas qualquer dia desse a gente traz. Tem o vídeo, depois... O vídeo é sensacional. O vídeo é muito bom. Muito bem. Deixa eu trazer uma informação aqui para vocês. Essa é a informação que eu falei para vocês no começo.